Fala aí, galera! Aqui quem falou foi de trazer pra vocês mais um vídeo de Kenshi. Galera, eu ia deixar construir esses negócios aqui antes do próximo episódio, mas... A gente recebeu uns visitantes aqui, não muito bacanas, né? Uns Dust Bandits. Que eles resolveram sair descendo cacete de todo mundo. Ah, falar uma caravana, a pilha de todo mundo. Não é uma caravana, animal. Você que tá passando pelo meu território. Mas beleza, a gente vai descer do cacete neles aqui. Deixa eu ver o ar que também pode vir. Então, chega aí. Vem todo mundo. Deixa eu ver. Achei que tá aqui. Perca, treta. Tá, todo mundo. Chega aí. Chega aí que o bicho vai pegar. Ó, o touro. Todo mundo vem. Desceu o cacete aí. Tá, aqui que nós temos. Temos o fake. Também é difícil de ver, né? Tem uns caras que tem nome, tem uns caras que não tem nome. Ah, o El. Vai. Pega aí esse porradeiro aí. Ó, tem gente que capotar. Nico tá só em consciência. Não tá morrendo. Não morrendo, eu tô feliz. Aê, Sérgio. Boa. O que caiu? É, levou uma ali aqui. Sentiu, hein? E o outro? Onde você tá indo, cara? O que você tá indo, cara? O que você tá indo, cara? Beleza. Vamos tirar esse negócio das costas e vamos ver se ele consegue acertar alguma coisa. Aí, capotou um cara. Os touro aí, desci no cacete. Até aí, tudo bom? Pronto. Daqui a pouco eles vão pegar aí as funções normais deles, né? E vão continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Pronto. Capotou. Ah, inconscientes. Beleza. Vai ter um pessoal aí. Deixa eu ver. Hum. Izumi capotou. Checa. Cadê? Ela tá vindo aqui. Ela não tinha que ter curado a galera, não? Não é meio estranho? Acho que tinha que ter curado a galera. Bom, o ideal também seria eu tirar essas coisas aí da mão deles. Pra não dar esses problemas. Vou colocar aqui as armaduras. Tirar as armas deles. E a gente vai ver o que ficou. Bom, foi mais ou menos isso que eu encontrei aqui. Outro tá curando o pessoalzinho. A Izumi também vai curar. O pessoal vai ficar bom logo logo. Mas, ó. Encontrei algumas coisas aí. Algumas são de qualidade standard. Então, são uma boa qualidade. São coisas que não são inúteis de se equipar. E tem muito mais coisa aqui com a própria Wife. Então, eu tenho que fazer uma caravana aí pra alguma cidade próxima pra vender essas tranqueiras. E eu tô pensando, quem que poderia levar? A Wife tá ganhando 25% de Athletic XP e C14, né? Por causa do peso. É um peso considerável. Deixa eu ver. Chiefs Backpack. É legalzinho, mas eu gostaria de ter umas mais pesadas. Eu sei que o meu personagem principal, muito provavelmente, eu vou levar pro rolê aí. Quase, com certeza. Deixa eu ver como que tá aqui. É tudo 3? Estranho, né? Não são várias minas? Bom, tá pegando aí. O Arcadre tá espalhando aí o coisa lá. Como que é o nome? As placas de ferro, né? Colocando, construindo, adicionando materiais. Ele tá fazendo um bom trabalho aí nessa parte. Depois ele tem que pegar um pouco de cobre e botar esses negócios. Putz, será que você ficou tortão aqui? Bom, dane-se, né? Vai ficar torto fazer o quê? Ou será que eu posso cancelar o negócio e refazer isso daqui? Tá olhando pra lá. Esse aqui tá olhando pra lá. E esse aqui falou, nope! Não vou olhar pra lá. Esse aqui também não. Ah, é. Deixa eu ver. Dismantle. E esse Dismantle. Tá, dropou os bagulho no chão, pelo jeito. Iron Plates. Pega aí. Não sei se dropa todas, mas alguma coisa dropou. Beleza, até aí normal. Deixa eu dar uma reconstruída. Research. Opa! Comida e deserto. Pronto. Agora eu acho que vai. Vai ou não vai, né? Na verdade eu coloquei tudo olhando pra lá e o negócio sai meio bugado. Dane-se, vai. Se o negócio vai ficar bugadão, deixa ele bugadão. Ah, o que tá acontecendo aqui? O waifu andando. O waifu tá meio pesado. Mas pelo menos tá ganhando um pouco de força, né? Enquanto ela caminha por aí. E eu acho que eu vou dar uma equipada no pessoal aí com o que eu encontrar aqui de boa qualidade. Na maioria é shot grade. Shot grade, sinceramente, isso aí nada é grande coisa. Inclusive, ó. Você pode pegar aqui, por exemplo. Esse negócio ele cobre meio peito, né? Então realmente é o coverage. Tá vendo ali embaixo? 50%. Então eu não sei exatamente qual é a conta. Se ele é dividido pela metade, o valor que ele vai defender na parte do peito. Ou se ele tem 50% de chance de você levar o dano completo do ataque. E 50% de chance de ele reduzir um pouco o dano. Teria que ver qual é que tá acontecendo ali. Mas não é uma roupa muito ruim. Eu poderia também, por exemplo, esse capacete aqui. 012, 028. Tem uma boa proteção lá, né? Proteção não, né? Cobertura da cabeça. Tem algum de qualidade aí? Porque se não tiver, eu nem vou usar. Só vou ficar carregando aí até vender. Não tem. Campfire, resource, não sei o quê. Iron, quer dizer que tá lotado ali? Por isso que saiu? É isso mesmo. Não tem mais nem onde colocar. Iron resource. Tá, tá. O Ifo, você tá querendo então dar uma viajada, né? Vamos dar uma viajada. Vai ir eu e a Ifo, aventureiro. O que você tá fazendo aqui? Ah, é porque saiu de lá pra entregar. E aí deu ruim. O que aconteceu? Quem é você? Ah, o badido esfameado aí. Fala nos, badido. Ele já tava ferido? Não, não sei. Eu sei que ele tá ferido agora. Eu não sei se ele tava ferido. Será que é daquele grupo lá que a gente deu o cacete? Talvez. Não, acho que não. Senão ele estaria mais ferido ainda. Ela tava um inconsciente até agora há pouco? Opa. Opa. Boa. A Ifo tá usando um sabre dos antigasso. Opa. Opa. Tá que bônus. Menos 5, cara. Stolen. Qualidade aí. Roasted Junk. Tem um menos 4 aqui. Pouco menos ruim. Vai. Usa esse negócio aí. E aí, beleza. Ah, deixa eu ver. Deu tudo bom? Tá. Ela droppou o negócio? Espero que não. Ok. Vamos lá, caravana. O Ark tá carregando as coisas. Eu podia entregar. Vou entregar pra mim, porque o Ark tá bom de trabalho e o meu personagem não tá lá tão bom de trabalhar nas minas. Então ele pode caravana até que um pouco mais de facilidade. Podia até levar o Peck Bull. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui. Tem, tem. Tem umas coisas aí que eu poderia estar levando. Inclusive, os livros que eu ainda não coloquei ali. Peck Bull, chega aí. Deixa eu tirar o meu trabalho. Deixa eu organizar aventureiros. Vai eu e a wife. E aí eu vou deixar aqui que poderia estar com mais cara de ficar aqui. A Rainy pode ser também, por segurança. Rainy, Waka, Izumi. Mandrake não é um lutador. Com certeza não é. Então fica aí. Inclusive, ele tá com que tarefas? Tá de médico. Ele é bom médico? Ah, mano. Na verdade, não é não. Então... Então, então, então... Hum... Fica aí a dúvida, né? O que essa raça faz? Flex XP? Bom, ele tá ganhando bastante Atlético de andar porque tá muito, muito leve. Ele poderia ser um pesquisador. Poderia até ser um pesquisador. Como é que tá aqui o crescimento? 43%, né? E aqui o Cactus também. 23%. Deixa eu crescer aí. E deixa eu ver, pessoal. O da água. Tá bombando a água ali. Como é que tá ali? Tem uma água ali pra cozinhar, né? Straw Flour também. With Straw. Terei que colocar ali o Straw pra fazer Straw Flour e aí a gente começa a fazer pão. Isso aqui é... Dois inputs que eu não sei o que seriam. Ah, tem a Q aqui, né? Rice Bowl, por exemplo. Peraí. Rice Bowl seria o quê? Rice, Wheat e Water. Aí ele faz arroz. Vegetais. Fruit, Dried Meat. É carne crua. Hum. É, pode botar carne crua ali. E mais? Isso daqui é... Shoes, Cheeks. Que é isso aqui? Água e Cactus. Dá pra comer, então. Cactus. Dust Wheat. É pão e cacto. Olha, pão e cacto dá um negócio da hora. Então se eu colher ali o cacto e fizer uns pães, aí a gente faz um negócio que dá pra comer bem. Tá, ele colocou ali a água. Isso é bom. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Inventor aí. Pega essa água aí e já deixa ali. Pra ter certeza que não vai faltar, né? Pronto. Deixa aí. Quando acabar, já tem um barril extra aí aguardando. Tá, vai. Vamos parar de enrolar. Então eu, a Waifu, a Rainy, Izumi e o Aka. Com certeza vamos. O Nico, cara. Qual é a sua? Você é engenheiro. Podia deixar você automaticamente. Engenheiro aí. E se não tiver nada pra fazer, você pode fazer isso. E se não tiver nada pra fazer, você pode fazer isso. Pode ser? Tá, e aí? Eu vou levar o pessoalzinho aqui. Cadê Ark? Na verdade, chega aí todo mundo. E agora a gente vai... Vai ter que fazer um trade aqui. Ark, Ark, Ark. Entrega pro pessoal aí. Se eu só passou, deixa eu ver. Ah, ele tá na Stone Mine. Tá. Ô, eu. Vamos fazer um trade aí, eu. Vamos lá, pô. Tá, eu tenho... Eu tenho umas tranqueiras que eu também gostaria de vender. Puts. Hum. Range, Range. Vamos ver o que eu posso fazer. Posso... Horsetopar. Parece... Um pouco melhor do que a Waifu tá usando, hein. Tá, tem os negócios de Standard Grade aqui também. Acho que é melhor do que o meu. Deixa eu ver. Backpack. Deixa eu ver. Crie de pá. Esse Sabre aqui é legal, pô. Não vou tirar ele, não. Arma aqui, ó. Standard Grade. O meu também é Standard Grade. Hum. Capacete. Spiked Helmet. Uma porcaria esse Spiked Helmet, né? Tá. Fog Mask. Ele tá usando um negócio legal. Eu podia pegar, por exemplo, da String. Que vai ficar aqui minerando e tal. Trade. Eu gosto desse... Esse esquema aqui, assim, né. Esse capacete aí que ele tá usando. Fica aí com esse negócio. Pronto. Agora tá... Tá mais estiloso. Tá, mas não tem muito... Mais o que levar. Bom, galera. Vamos lá. Já tô mandando o pessoal começar a marchar aí em direção a... Qual que é o nome desse negócio? Queen. Lá em Queen a gente vai ver se a gente consegue... Fazer alguma coisa interessante com essas coisas aí. Trazer talvez uns livros, né. Que livros tá sempre em falta. Sempre tem demanda. A Izumi tá um pouco pra trás aí. Mas tá chegando também. Ela tá com uma roupinha da hora, né. Pena que a gente vai botar uns trambolhos esquisitos ali. Vamos ver aqui a construção. Nossas arquitetas... Nossos arquitetos e arquitetas estão trabalhando noite e dia pra fazer esse negócio funcionar. Cadê? Quem que era arquiteto mesmo? É você, você, a Nico. Ô, Nico. Chega aí. O que você pode fazer? Craftar, né. Negócio de clothing, fabric loom pra fazer... É. Preciso de algodão, cara. Preciso plantar uns algodão aí. Senão não vai fazer... Vai funcionar. Fabric loom também de hemp. Hemp ou algodão. Vou ter que começar a caçar um pouco dos dois aí. O Epponsmith. O que é pra eu fazer arma? O Epponsmith eu posso fazer. Deixa eu ver... Vou preparar aqui. Ainda não posso fazer armadura, né. Eu posso fazer o fabric. Fabric é tecido. Tecido é... Tecido é tecido, né, cara. Tecido é pra eu fazer uma... É fashion, não é pra fazer armadura. Pera aí. Faz esse negócio aqui. Confira. Não precisa de iron plates. Até aí, beleza. Vai lá buscar uns negócios. Acho que vai criar, na verdade, um pouco de iron plate que tá faltando. E aí daqui a pouco vai começar a colocar ali. Falando em iron plates... Como é que tá ali em cima? Tá belo? Deixa eu ver. Erkatri, o que você está fazendo? Você está... Hum... Se protegendo... Da tempestade de areia. 0% de proteção. Hum... Afeta a minha mira em combate. Interessante. Tá, agora a gente pode fazer armadura de couro. Interessante esse negócio aqui. Deixa eu ver. E parece um bom lugar pra colocar o leather tanning bench. Ou seja, a gente pega a pele aí dos bichos e transforma em couro. Vamos para os bichos, leather armor crafting bench. Aqui que a gente faz armadura propriamente dita. Será que cabe aqui? Aqui não. Eu posso fazer, colocar aqui. Eu espero que não zoe a entrada. Eu acho que ainda dá. Deu. Tá. Ficou legalzinho. Deixa eu ver que vai usar iron plates, monte. E aqui também iron plates. Estão começando a precisar bastante de iron plates. Inclusive, cara... Chega aí. Vem pegar ali os cobre que a gente... Minerado. E vocês que não estão fazendo nada, string e tal. Se não tiver que fazer, pode minerar a cobre lá. Ninguém vai reclamar disso aí, não. Tá fazendo a well, não sei o que. Não, cara. Você quiser. Quer dizer, sim, né? Continua pegando aí a água e tal. Mas... Se não der pra pegar, você pode minerar. Só não fica parado. Né? Working. Normal. Sert coral. Sert coral... Na verdade, não tá normal, não. Tá se protegendo aí da dust stormy. E tá trabalhando. Mandrake, por exemplo. Dust stormy. Também não tá fazendo nada. Chega aí. Ajuda nesse negócio. Apesar que a classe dele, né? A raça dele não é boa de trabalho manual. Infelizmente. Poderia, sei lá, fechar isso aqui? The door is open. The door is closed. Ah! Dá, então. Closed. Vamos ver se os caras dão. Volta por fora. Deixar tudo fechado aqui. Ali, bom. Não sei. É bom. Não sei se é bom deixar fechadão, fechadão. Porque, né? Pode dar ruim. E ficar preso lá fora, sei lá. Alguma coisa do tipo. Pode ser meio embaçado, né? Meio tretoso. E aí, cara? Chega aí. Inventory. E aí, você tem, ó. Pode pegar esses cobre. Pode pegar esse negócio aqui. Na verdade, você... Ah, não. Tem aqui, ó. Cinco. Como assim não tem espaço pra esse item, velho? Você bebeu? Inventory. Pronto. Agora tá indo. Peraí. Tem algum aqui? Tem nada. Agora ele tá indo lá botar o cobre nos negócios aí e tentar construir alguma coisa. E aí, beleza. Vou mandar vir pra esse. Eu acho que esse aqui já tá meio concluído. E vamos ver se a gente vai começar a construir. Deixa eu ver. Roper 5 diz assim. Boa. Condição. Terminando. Terminando. Daqui a pouco ele constrói. Deixa eu ver como ele tá aqui. Pesquisa completa. Armas pesadas. Boa. Vou mandar todo mundo, na verdade, seguir o touro. E o touro vai decidir a velocidade. Nossa, o touro tá voando, velho. O touro é o mais rápido do grupo. Peraí. Não é isso aqui, não. Todo mundo seguir a wife. A wife tá meio pesada. Follow. Wife decide aí quando vocês vão chegar. Tá a construção lá no horizonte. A gente tá vendo. Deixa eu ver como é que tá indo. Tá lá. Beleza. Peraí. Tem gente aqui. O que que são vocês? Vocês são... É, bandido com fome, né? Não é nada demais, não. Nossa, fonte de energia aqui é uma beleza. Pena que esses caras aqui estão vindo azucrinar nosso negócio. Não deixe eles fugirem. Mano, você que tá vindo e encheu o saco aqui, ninguém tá fugindo, não. Você que está invadindo. MST dos infernos. Tá, pega esses caras tudo aqui. E fala que vai descer um cacete neles. VTEC. Não tá fazendo nada, né? Weapon Grades 2. Isso aqui vai liberar, né? Weapon Grades. Mediante. Tá, tá, tá. Beleza. Farming, deixa eu ver. Sake. Sake eu acho que precisa de arroz, né? Advanced Cooking. Talvez em indústria, deixa eu ver. Aron Plates 2. O que isso aqui faz? Finaria de ferro. Hum. Wells 2 também. Mas essa é só água. Isso aqui pode ser importante. E Aron Plates 2. E Stone Mining, talvez. Meeting. Passport weapons, tá. Training. Turt training. Trabalho de assassino. Isso aqui talvez seja interessante. Core. Camas. Talvez seja bem interessante ter uma cama aí pra descansar. Apesar de que a gente não tá tomando tanto dano assim pra precisar descansar toda hora, né? E... Tá, tem os famintos aqui. Podia fechar isso aqui e deixar eles lá de fora. Deixa eu ver. Doors closed. Não é eles passaram de qualquer jeito. Tá, vai começar uma chacina aqui dos caras com os pau na mão. Vou até abrir isso aqui, né? Porque não tem mais função. Função? Deixa isso aqui. Aberto para público ou privado. Hum. Como é que funciona isso? Será que ele fecha automático? Não sei. Vamos ver se eu tranco esse negócio e deixo privado. Vamos ver se eles conseguem depois sair automaticamente. Isso aqui tá um quebra-pau aqui. Mas não precisa nem, né, ficar vindo que nada é vindo nem nada. Porque é bandido com pedaço de pau na mão. Conseguiram derrubar a checa, né? Que não tem armadura e também não sabe lutar muito bem. Mas... Daqui a pouco eles... Escapotam de vez. Espera eu, né? Falando isso, fake. Fake, você... Você não pode levar muito dano, não. Você é caro pra caramba pra consertar. O bom lado é que você não precisa de comida, né? Aí, ó. Pum. Passa essa arma gigante aí. Apesar dela estar extremamente lenta com ela. Sério que vocês vão perder pra isso? Sério? 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 Não é? Salva a pátria ali. E aí? Não, não vai perder não. Tem uns... Tem... Ah... Pfff... Pfff... Pera aí. Tira essa... Essa trambolha das costas. Caramba. Vocês vão perder mesmo. Ark. Tira essa caralha das costas aí também. Você não tá lutando nada com esse negócio aí. E tá ótimo. Beleza. É que eu acho que já deu um pau ali no que tava lá atrás. Ih, rapaz. Pera aí, pera aí. É uma cabeça bem frágil. Pessoal apare... Nossa! Uma paulada aí caiu. Finalmente! Final, final, finalmente. Deixa eu ver quem tá aí e se tem... Eu acho que não vai ter a ninguém sangrando até a morte por causa de uma paulada, né? Aliás, o negócio acho que nem sangra. Mas, que vergonha, hein? Que vergonha! Vou pegar os pedaços de pau só pra eles não terem aí o que usar pra encher o saco depois que eles levantarem. E depois eu até posso tentar vender, né? Lembrando que esses negócios aí não valem quase nada. E eu vou deixar os caras capotados aí. Depois eu deixo a outra levantar, que ela manja dos Paranauê da cura. E ela vai curar esse bando de safada aí no chão. O que é? A Shekka que tá lá no chão. Pega aí! Shekka! Cadê a cura? Não, cadê você? Deixa eu organizar isso aqui, senão eu não encontro ela. Pera aí, deixa ali embaixo. É, acho que porque ela tá caída não dá pra mexer. Puts, ela tá... Vai demorar um pouco pra ela se curar. Hmm. A Ark tá perto. Dá uma curadinha nela. Cadê, cadê? Cara, isso aqui tá muito bagunçado. Você dá uma curadinha nela aí só pra ela levantar. Aí, ó, o pessoal já tá levantando. Voltando ao trabalho. Inclusive, vamos ver se... Se sai, não sai, não sai. Deixa eu ver. E se eu botar public? Também não. Bom, de qualquer jeito, vou... Desclosar... Esse negócio de locked. Unlocked. Hmm. Tá. Vou meter a prazer. Acho que ele pode ir lá. Mas, 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 mas... Cadê? Zoom. Zoom não. Checa... Você aqui. Trade. Preciso do seu kit médico pra te curar. Dá trade, criatura. Que porcaria é essa? O cara tá nem aí. Aí é foda. Vai, Mandrake. Chega aí, então. Trade. Mandrake vem. Mandrake mais gente boa. Não, não é pra se curar, não. É pra curar ela. Que aí ela vai levantar e daqui a pouco ela cura todo mundo. Até aí tudo bem. Tá ótimo. E podem voltar às suas estações de trabalho. A string tá fazendo o quê? Será? Campfire. É cozinheira. Mas tem a Copper Mine também, que eu acho que tá lotado. Será? Não, não tá lotado. Então, por que não tá trabalhando? Hmm. Public. Close. Open. Não, na verdade é open. Ah, é porque eles estão pausados, né? Faz sentido, faz sentido. Tá, aí eu mando eles irem pra lá e eles vão querer dar uma volta, dar um unlock. E aí abriu. E aí ele volta e passa lá. É uma inteligência artificial perfeita. Bom, vamos ver o que a gente pode vender aqui. Já que a gente tá aqui, agora que eu notei os geradores deles aí em cima da montanha. Cadê vocês estão? Onde diabos vocês estão? Estão aqui em cima. É, tem um negócio ali que eu podia deixar de loja. Mas pra isso tem que começar a fabricar alguma coisa, né? Não adianta eu querer vender sem ter nada pra vender. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui ó, o vendedor de arma deve ter uma grana aí pra comprar as tranqueiras que a gente vai trazer. Inclusive tem uma forja da hora ali. E aí, velhinho? Então, cara, é... Pode pegar esses negócios? Pode pegar esses trambolhos e tudo aí também. Se precisar a gente caça mais uns caras aí na rua. Ele tinha uma grana boa, hein? Tinha não, né? Ele tem. Essas porcarias que a gente trouxe não valem tanto assim não. Ah, standard grade? Não é, mas é muito feio. Tem marabots, a porcaria. Tá, vende essas porcariazinhas aí também. Isso, 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 isso. Fechou? Deixa eu ver. Fechou. Tá, agora a gente... Ah, tem o Black Bull também. Tem uma plank lá aqui. Inclusive, tava pensando em usar aqui. Eu lembro. Eu lembro, mas não lembro. É, o shopping está fechado. Vou deixar o pessoal aqui. Acho que... Amanhã a gente pode, talvez, comprar alguma coisa aí. Ver se tem algodão, se tem alguma coisa aí pra gente comprar. E aí, depois a gente volta pra base. Ou posso deixar até uma pessoa aqui. Porque algodão não é muito caro, não. Uma ou duas. Eu e a Rainy... Acho que já damos conta. Apesar que é melhor ficar assim. Porque vai que... Vai que acontece algum imprevisto na viagem. Mas, amanhã a gente vê esse negócio, né? Chega que eu fui escravizado. O quê? Esse aqui vai ser um bom escravo. Mano, você bebeu. Veio um cara do nada. E falou. Não, não. Tá ligado a ela aqui no chão? Então, vai escravizar. Você bebeu, cara? Você fumou? Slave monger. Ah! Que ah, o quê, meu? Tá louco? What? What o quê, meu? Tá louco? Ainda vou ter que comprar uma serra pra serrar a porcaria do negócio que botou no pé dela. Infeliz dos infernos. Precisamos, galera, de camas. Camas pra deixar o pessoal... Né? Se recuperando pra justamente também não ficar no chão. E não vir um Zé. Você desse aqui fazer um negócio desse. Uma assim, cara? O Andrake também tá nem aí, né? O Andrake e String. Bom, deixa lá. Que tá faltando bastante. Alarme foi levantar. Que alarme? Ai, meu velho. Peraí, o Nico tá aqui. Não tem alarme nenhum. Não sei o que vocês estão falando. Cometendo um crime. Não tem crime nenhum, cara. Aqui, ó. O único crime que rolou aqui foi com ela. Não sei o que você tá falando aí. Pior que a gente tá bem fraco, né? Ainda da... Da outra... Do quebra-pau que teve ali. Esse cara sabe lutar, pô. É, mas se levar uma no peito já era. Alarme levantar de novo. Ih, mano. É alarme, velho. Tá louco? O que que tem de errado com vocês? O que que tem de errado? Tem que ter de errado que você escravizou a nossa amiga. Mano, não é folgado? Pronto. Finalmente caiu. Ainda vai perder tudo que você tem aqui. O que ele tem? Mercenário Plate, Faction, Slave Traders. Tá, isso daqui é o uniforme oficial deles, né? É. Tá. Bota esse negócio aí nas costas. E... Vamos ver esse negócio aqui direito. Samurai Cloth Pants. Pelo menos é estiloso. Você vai... Parece que vai ficar nu. Você não vai ter nada aqui, não. Era um clã pra pegar a katana zoada aqui. Pera aí. Roubou dela ainda. Roubou a katana dela. Você tem noção desse FDP. Mano. É dessa FDP? É dessa FDP? Tá, e o que eu faço aqui? Usar a força, né? Unlock Cheklus. Acho que eu posso tentar destrancar esse negócio. Deve ter uma chance bem pequena. Ou não? Usar ferramentas, usar a força e dar unlock. Tá, eu tenho que ver aí se eu consigo depois liberar esse negócio. Ela tá... Slave. Slave meu ovo. Ela tá... Tá livre aí. Daqui a pouco ela levanta e a gente vai poder ver... O que que eu faço com ela? O Nico aqui tá capotado. Voltou a trabalhar. Tá ótimo. E... Vou deixar o... Coisa aqui. Cadê o... Cadê o... Cadre? Pegar um pouco mais de cobre. E... Ver se ele termina as construções lá em cima. Que tem bastante coisa pra ele construir. E aqui embaixo também vai ter bastante coisa pra construir. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho